Foi. Vamos lá. Opa, isso aqui não. Vamos esperar mais uns segundinhos para a galera ir voltando. Cara, eu sempre toquei com corrente. Eu vejo o trick, ele é direct, né? Cara, todo direct que eu peguei, cara, é aquele pedal que você sente e você fala, meu, eu tenho que treinar porque não dá para tocar rápido, logo de cara, assim. Eu nunca senti fácil ele. Você vai ver uma grande diferença quando você tiver a oportunidade de pisar no trick. Porque ele é forte, o batedor vem na pele, mas vem mesmo. Vem pesado. Impressante. Cara, na nem tela pegada, o Axis mesmo, eu não sinto isso. Por exemplo, eu usei o Demon Drive com direct, eu já senti que a pancada é outra. Já é bem diferente o direct dele ali. Você usa o quê? Mas eu uso, cara, eu uso um Peer, eu acho que é um P90. Ele tem quase uns 20 anos e eu não troco ele, assim, porque, porra, eu só consigo fazer as coisas com ele, cara. Pode crer. Eu já usei, bom, às vezes eu uso um Iron Cobra que a regulagem eu consigo chegar bem pau a pau. O Iron Cobra vai muito bem também, cara. É um puta pedal. Um puta pedal. Aí fora isso aí, cara, é difícil de eu me adaptar com um outro pedal, assim, cara. Bem difícil. Na verdade, esse pedal aqui era do Rafa, do Kamala. Eu tava usando um Janus, que parece uma bigorna aquele pedal, né? Pesado pra caralho. E eu toquei muitos anos com ele, só tocava os death metal, né, cara? Só os bobino rápido. E quando eu peguei esse pedal, eu achei uma regulagem, assim, numa leveza, que, porra, cara, eu não achei mais em nenhum pedal e eu fiquei com ele, assim, apaixonei no pedal, cara. Foi foda, assim. O Pearl é foda, cara. O Pearl tem uns engenheiros cabulosos aí, porque, olha, velho, o Eliminator é um pedal impressionante, cara. Eu fiquei esse ano tocando seis meses com o trick. Aí eu meti o Pearl na batera. Eu falo, puta que pariu. Foda, né? Opa, cara, o Eliminator, ele, eu, cara, na verdade, eu mandei, olha só como são as coisas. Eu queria muito provar o Tchortikopito, tá ligado? Tchortikopito, aquele pedal da Polônia. O Polonês aí. É, mas eles não fabricam canhoto, cara. Ah, que merda. E eu troquei ideia com o dono da empresa. Ele falou, cara, o pedal canhoto seria um projeto absolutamente diferente. A gente pensa que não, né? Que estranho, né? É, ele falou, cara, é um projeto ao contrário, 100%. Por isso que a gente não fabrica, a demanda é baixa e eu teria que fazer um outro, um novo projeto para um pedal canhoto. Eu falei, caralho. Sério, mas só que é um pedal que todo mundo tem de amar esse pedal. O planeta inteiro, todo mundo que usa, pira. Eu quero pisar nessa porra também. O que será que tem aí? Mas sabe uma coisa que eu acho foda desse pedal? É o tamanho da sapata. Cara, não me lembro. É grande? É muito grande ou não? Não. Não é um longboard e não é um shortboard. É tipo, ele é meio que... Ele fica no meio termo, sem descanso de calcanhar. Esse é um lance, cara, que as pessoas têm que entender. O lance do longboard, ele pode ser... Ele pode atrapalhar às vezes, cara. Se você toca de forma híbrida, tá ligado? Se você gosta de fazer double strokes e single strokes, você vai ver que o tamanho da sapata influencia. Ah, sim. O trick é foda porque eu... Não é uma questão negativa, não. O problema sou eu, na verdade. Eu tinha que mudar muito o lugar do meu pé na sapata pra fazer o swivel, tá ligado? Hiltou meu pé aqui, o swivel aqui atrás. É tipo, pô... Então, eu acho que o tamanho da sapata, ele sendo... O shortboard mesmo, o pro mesmo, tá ligado? Ele tá ali, naquele tamanho. É o que funciona, tá ligado? Bah! Sacou? Agora, se você toca só uma técnica, não. Agora, se você toca esse lance meio híbrido, assim, tipo, você vai ter um trabalhinho a mais aí, tá ligado? E, às vezes, o tempo de você achar é o tempo que você poderia estar tocando ou fazendo outra coisa. Pode crer, pode crer. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Acho que tá faltando pergunta aqui, mas vamos lá. O que vem primeiro no pedal duplo? Resistência ou velocidade? Vem controle. Nem resistência, nem velocidade. Vem controle. É a primeira coisa. Controle. Quando você não controla o movimento e você acelera, você vai atropelar as notas. Sem controle não funciona. É o controle vem primeiro. Primeiro, você tem que conseguir tocar bonitinho a 100 BPMs. Porque senão não vai rolar os 200 BPMs. Você pode ter certeza disso. E uma coisa que eu queria falar pra todo mundo que quer tocar rápido, estuda. Respeita a sua memória muscular. A memória muscular é como se fosse uma rodovia. Quanto mais você pratica, mais você cria essas rodovias. Pensa numa rodovia mesmo. Tipo, quanto mais faixas tem, mais carro passa. Pensa que os carros é a qualidade da informação. São só as informações. Quanto mais lisinho e mais faixa tem, com mais qualidade essas informações passam. A memória muscular acontece da mesma forma. Quanto mais você pratica, mais caminhões, mais tratores, mais pavimentação tá acontecendo ali. Com mais qualidade você constrói essas vias. E mais carros passam. Mais informação chega com qualidade pros seus membros. Então você estudando lento, você tá construindo essas rodovias. E quando você estuda lento, 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 vai chegar um dia que você, sem notar, você tá tocando rápido. Rola. É como se a pavimentação, não sei se essa palavra é certa, é como se as rodovias estivessem prontas, assim, num certo nível. Que te possibilita tocar aquela música que você quer tocar. E você fala, uau, como assim? Você nem percebe, mas você adquire o controle necessário pra tocar certas coisas. Então estuda lento, meu. Lento. Como se você ensinasse uma criança a andar. Quando você vai de passinho em passinho, rola. Não dá, é meio óbvio. Tipo, uma criança não sai correndo. Uma criança não pega uma bike sem rodinha e sai pedalando. Tá ligado? Pensa nisso, meu. Pensa nisso. Aí você adquire o controle. Uma vez você tem o controle, de repente você... Você fala, nossa, mas essa música é em 200 BPMs. E você tá tocando. Fluiu. Porque você controla o movimento. Tá ligado? Porque fluiu. Você se permitiu, você ensinou o seu cérebro que é a criancinha engatinhando. Ó, é essa informação que eu quero que você mande pro meu corpo, com qualidade. Aí seu cérebro fala assim, ah, saquei. Quando você estuda 50 BPMs, o movimento repetido às vezes, repetido às vezes, seu cérebro fala assim, ah, é isso que o Beto quer. Tá bom. Pode deixar. Eu vou mandar essa informação com qualidade pra você. Continua me ensinando devagarinho. E aí, Ro? Show. Da hora. Uma coisa que fez muita diferença também, cara, pra eu pegar as músicas rápidas, é o que a gente tava falando, né? A forma de pensar, como você trabalha a sua cabeça primeiro, vai fazer toda a diferença, né, cara? É, o bloqueio mental é sério. É de verdade. Sim. Sim. E eu tirei a mola do pedal pra eu entender isso aqui. Sem a mola. Pra você começar a soltar o pé sem se matar com a mola. Na hora que eu entendi isso aí, cara, parece que eu nem fiquei muito treinando com o pedal, foi só pra começar a entender. Passei uns dias assim, de vez em quando, até sacar. Cara, depois é treino, porque você já tá preparado no movimento. Aí você vai treinando resistência, aí entra resistência, né? É, isso aí. Aí a resistência vem depois, quando você já tá tocando. E resistência é uma parada meio que de academia, assim. Você vai fazendo, vai fazendo. Hoje você faz cinco repetições, ao menos faz dez. E vai rolando. É progressivo. Só que a consistência é a ferramenta mais importante. E as pessoas acham que, tipo, fazer duas vezes na semana vai adiantar. Não vai adiantar. Tá ligado? Todo dia. Como diria o velho sábio, se você quer muito uma coisa, você não pode adiar um dia. Perfeito. Você vai todo dia. Descanse um dia na semana, que todo mundo merece e precisa de descanso. A gente não é máquina, né? Mas se você quer muito, vai lá. Não precisa ser duas horas, três horas, meu trabalho o dia inteiro. É, meia horinha. Meia horinha você fala pro seu cérebro o que você quer. O efeito Monski, né? O escritor lá, que tinha uma vida totalmente desregrada, batia na mulher. Alcoólatra, vivia de bar em bar, tinha uma vida totalmente miserável, mas ele sentava toda noite pra escrever, porque ele queria ser o melhor escritor. E ele se tornou o que ele se tornou. Conseguiu. Então é todo dia. Não importa as circunstâncias. Vai lá, um pouquinho. Pode crer. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do Daniel Persson. Baita batera ainda aqui. Não sei se ele ainda tá aqui, né? Na região de Campinas. O Daniel da Mino. Isso. Ele mesmo. Pode crer. Hally Shaw. Ele tá fazendo o próprio. A gente se trombou no evento de brejo, assim. Brejo artesanal, Wood Truck, lá em Campinas. Ah, que da hora. Que legal. A gente se conheceu assim. Que massa. Na fila do... Excelente lugar. Sim. Ó, ele tá perguntando, quais critérios você usa pra decidir qual técnica de pedal usar em determinada música? Cara, depende da velocidade do BPM. Tipo, por eu não estudar tanto meus single strokes, mas hoje em dia eu já não me comprometo a tocar coisas a 210, 220, tanto. 210, quem sabe? Do número de... Se tiver muitos compassos, sei lá, não saberia falar em quantidade. Mas se for um período de muito tempo, de muito tempo, eu prefiro usar o Hilton. não que o Hilton seja mais fácil, tá? Tocar duas notas com o pé é muito mais difícil do que tocar uma só, acredite. Mas... Ainda nem entrei nessa brisa. Preciso começar a entrar nessa B. Um dia eu chego lá, cara. É muito legal. É muito legal. É difícil, hein, cara? Eu gosto muito, cara. Mas eu vejo que economiza pra caralho o movimento, força, tudo. E fica animal, assim. Vai super rápido a parada, né? Depois que você saca o movimento, né? É. Ele economiza movimento. Porque no meu caso, o Hilton toca as duas notas cada pé mesmo. Eu não tô contando com... Não é tipo um rebote? Não. É um rebote. A gente sempre tá contando com um rebote na bateria, né? Sempre. Mas só que eu estou fazendo as duas notas. Eu estou usando meus pés pra fazer as duas notas. Eu falo muito sobre isso também no Projeto Secreto. Cara, inclusive eu vi, reparando, você tocando Becoming no medley. Você usa... Você chega a usar essa técnica? É. Você usa pivô mesmo ali? É. Eu não tocava de Hilton nessa época. Eu não tinha parado pra estudar. Ah, entendi. Quando que você começou a tocar o Hilton? Comecei a brincar em 2015. No final de 2015. 2016. Tanto que o convite do Projeto foi um puta desafio pra mim. Porque eu tava começando a pirar no Hilton. E tipo, tudo é tempo, né? Então eu tava dedicando meu tempo pro Hilton. Tava deixando meu single de lado. E você sabe muito bem que a gente deixa as coisas de lado e a gente perde muita habilidade, né? Sim. E aí eu tinha que, de repente, tocar um set inteiro com o Project, com músicas a 200 e... Tralala. 200 e todos. É, meu. Foda. Foda aí, tá ligado? E aí foi tipo, onde eu tive que estudar muito e colocar a prova. Não, eu realmente me comprometi. Não, não é isso que você quer? Essa técnica? Você não quer dominar essa técnica? Tá ligado? Então vamos. E aí eu fui pra fazer acontecer. Mas obviamente não fiz acontecer ali. Foi progressivo e é progressivo e é gradual progressivo até hoje. Acredito que acabou te motivando também a pirar mais na técnica, né, cara? Você tira da zona de conforto, né, meu? E aí faz você evoluir muito. Legal. Tem uma pergunta aqui do... Bom, tô vendo tô vendo aqui na telinha não sei se é no mesmo timing, mas só que o Jean tá aqui o Rafa do Kamala tá aqui e o Iulo que é o médico tá aqui na mesma mensagem na mesma mensagem pode crer. Os três. Massa. E aí, Rafa? Jean? Jean já tava aí já. Jean? Aqui, cadê a pergunta? Aqui. Betão. Pergunta do Rick. Como que tu organiza a tua rotina de estudos e o que tu tá estudando atualmente? Cara, eu eu procuro fazer antes da batera uma hora de borracha com um pad que não tenha não tenha rebote ou seja reflex ou moon gel com baqueta de workout sem usar meus dedos e aí na batera agora eu tô fazendo diferente eu tô procurando tocar coisas que eu preciso que tenham tocar coisas específicas que contenham coisas que eu preciso melhorar e que vai me pegar pra 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 resolver certas coisas saco? Tipo voltando ao que a gente tinha falado no começo de terra de ninguém tem um exemplo disso que é o o a caixa no contra com os bumbos em semicolcheia mas eu sei que eu sempre tendo a tensionar meu posterior de coxa pra fazer isso porque minhas costas talvez não estejam adaptadas esse tipo de levada então eu toco músicas que tenham essa coisa esse tipo de linha de batera pra eu poder me puxar e tocar isso de forma mais eficiente então eu fico caçando coisas que vão me desafiar em coisas que eu tenho certas deficiências apesar de eu conseguir tocar legal 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 cara eu não entendi essa pergunta aqui mas eu vou mandar hairstyle Beto qual sua banda de hairstyle favorita? seria hairstyle seria seria tipo de anos 80 de hard rock tipo motley crew cinderela skid row Felipe Lopes que mandou se ele tiver aí cara não faz sentido faz sentido cara eu gosto eu acho skid row muito foda eu acho motley crew muito foda motley crew não é tudo que eu acho foda eu gosto muito da fazenda dos 90 do motley crew eu gosto putz skid row é foda skid row skid row eram os caras malvadão puta banda velho é foda uns riff muito foda eu acho que é isso cara eu acho que eu vou dessa eu gosto de steel panther cara eu acho do caralho apesar de ser uma banda de satia velho aquele vocalista se vocês não conhecem steel panther procure steel panther e veja aquele vocalista cantando Van Halen cara porque ele tinha uma banda cover de Van Halen e ele ele cantava as músicas dos Dave Lee Roth mano ele canta é impressionante ele cantando ele canta as músicas do Dave Lee Roth tipo com a mão nas costas tá ligado é impressionante aquele vocalista é foda e o Satchel o guitarrista é um puta de um gênio as músicas são foda e velho mas o grande destaque é aquele vocalista puta que pariu ele canta muito vê esse cara cantando e vê ao vivo ele faz os agudos do Dave Lee Roth tipo mano brincando assim caralho que legal interessante velho é foda eu sou muita bagaceira preciso ouvir umas coisas assim legal interessante saber disso é muito foda a banda é foda inclusive ele mandou aqui na verdade foi uma sátira porque o Beto só ouve desgraça só que não é que assim o cara ouve bastante coisa é que assim eu até falo eu acho que o lance de ouvir muita coisa extrema é que eu realmente gosto e me sinto desafiado em tocar essas coisas técnicas extremas mas só que cara eu vim do punk rock tá ligado eu vim dessa parada dos anos 90 é cara eu amo Soundgarden eu amo tanto que eu mandei no grupo do project hoje da banda é tipo o Seven Dust tocando The Day I Try To Live do Soundgarden tipo eu gosto eu ouvi muito Nirvana hoje mesmo então tipo eu cresci com muito muito grunge muita cara pra quem gosta dessa vibe dos anos 90 eu recomendo esse documentário aqui ó chama Hype legal Hype isso conta tipo como que o grunge saiu de Seattle era uma coisa quando era algo local e virou tipo algo brutalmente mainstream esse documentário é muito foda eles vão muito fundo nisso então eu gosto muito de grunge gosto muito de punk rock gosto muito do cenário skate rock dos anos 90 da Califórnia tá ligado então e gosto de muita coisa tranquila também cara eu sou fanzaço de Smashing Pumpkins de uma forma tipo cabulosíssima então não é só desgraceira não gosto muito de música country estudei muito rudimento ouvindo hip hop porque o tempo ele tá ele é bem favorável pra você soltar as mãos e é um tempo contínuo né então eu ouço é bastante coisa não é só desgraça não legal eu ouço uns raps às vezes pra dar umas aquecidas também deixa eu lá rolando faço uns rudimentos lá gosto bastante também é legal ó essa aqui essa aqui já foi? já né das lesões pode crer vamos lá opa essa aqui eu tava procurando do John como posso usar a internet a meu favor na divulgação dos meus trabalhos é foda cara faz faz o que você faz posta dá as caras tá ligado posta meu posta posta e seja você mesmo tá ligado tipo não esperem isso serve pra todos não esperem que as pessoas vão aceitar o seu trabalho medíocre né meu tipo seja caprichoso o mínimo de capricho né tipo é muito se você toca batera mesmo provavelmente o áudio do celular não vai ser nada agradável pra quem tá assistindo então tenha o mínimo de capricho saca pra que as pessoas possam aceitar a sua a sua verdade sacou? porque senão não vai rolar não não precisa ser mega produção ah só vou fazer quando eu tiver cinco câmeras não, não é isso entendeu? tipo tem um vídeo o meu primeiro vídeo mesmo no YouTube que eu tô tocando o vídeo que eu tô tocando Days of Eternity do Dream Theater acho que foi meu segundo vídeo meu primeiro não sei meu uma mini DVD é uma câmera tipo daquelas antigonas assim mirando pra mim e nada mais tá ligado? mas só que eu sabia que se eu fizesse vídeo só daquele jeito eu não ia as pessoas não iam gostar tá ligado? tipo aí depois eu comprei a Cybershotzinha aí eu fiz aquele vídeo do Bruno Mars que tipo já que eu falei essa câmera é legal tem uma imagem legal aí eu fiz cinco takes diferentes com a câmera posicionada em cinco lugares diferentes então é o mínimo de capricho e o máximo de verdade é a dica que eu posso dar massa cara você me lembrou de um vídeo que você fez eu não sei se foi pra Coca-Cola ou você fez foi pra Coca-Cola que você fez? foi pra Coca-Cola mas a Coca-Cola não pegou por vários motivos caralho que difícil tocar naquelas tampinhas e acertar tudo numa paulada só bicho foi animal fala um pouco desse aí chuta quanto tempo eu pratiquei pra gravar aquele vídeo? muito eu chuto muito tipo semanas eu acho então fala o número de semanas mas pelo menos bom se fosse todos os dias pelo menos umas duas semanas assim nove meses puta que pariu velho caralho meu absurdo cara eu passei nove meses tocando virou super saiyajin depois tipo saiu de lá e caralho nove meses mano se você me recorda foi novembro exato foi de fevereiro a novembro de 2015 porque qual que é o lance? o dono da John Talk TV o que eu queria fazer? eu tenho uma ideia ó os cara faz uma da Pepsi agora ó os cara vou fazer da Dolly perfeito eu tinha uma ideia e eu falei a minha ideia pro dono da John Talk TV que é um canal acho que hoje ainda é o maior canal o maior canal de comunicação do Facebook de bateria a gente virou muito amigo e eu falei pra ele uma ideia que eu tinha de tocar era fazer uma parada com uma marca e tal etc e envolvia bebida mas envolvia Heineken e tal etc eu não vou entrar em detalhes aí ele falou assim Beto tá rolando uma parada um projeto meu para a Coca-Cola porque a Coca-Cola tinha uma hashtag naquele tempo chamada Cola Freestyle o que que era? era um movimento nos Estados Unidos onde você misturava os refrigerantes da máquina e achava tipo o seu sabor tá ligado? o seu freestyle seu Cola Freestyle e aí eu ele falou faz um da Coca com essa sua ideia só que da Coca-Cola e aí eu tive a ideia de fazer um solo nas garrafinhas aí montei um kit gêmeo né os mesmos tamanhos de garrafa assim formando um triângulo tal pra eu poder tocar e fazer umas firulas tal etc aí beleza eu me propus a fazer aí eu fiz o solo eu compus o solo que tem um solo tem uma estrutura ali né é musical eu fiz em dois dias eu compus o solo eu falei beleza vai ser isso porque tá soando legal agora eu preciso acertar porque as tampinhas elas são côncavas né então quando você bate com a baqueta sua baqueta não vem não volta pra você ela dispara ela dispara então foi um pesadelo aí eu pratiquei 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 e gravei mas só que a versão que eu mandei pro Dan eu tô tem vários takes né aparecia a GoPro no meu peito eu tava com aquela cinta sabe da GoPro que você coloca a GoPro no seu peito então tipo tinha a GoPro no meu peito e aparecia outra GoPro também do lado assim ele falou Beto faz de novo porque a Coca nunca vai aceitar aparecendo a GoPro beleza eu gravei de novo e editei de novo sem aparecer as GoPros o take da frente é separado porque ainda tem o take em primeira pessoa assim né naquele take eu tive que gravar separado pra não aparecer a GoPro do meu peito sim aí usei e tal que não sei o que beleza mas aparece quando eu coloco o take do meu pé aparece a marca do tênis carbon boards aí aparece a red então tipo cara pra Coca-Cola pegar aquilo e promover como uma propaganda a Coca-Cola teria que produzir tá ligado tipo fim da história saca tipo então a Coca-Cola não pegou mas só que foi um vídeo que bateu um milhão de visualizações em dias tá ligado então tipo foi muito bom pra mim saca me deu me trouxe alguém seguidor pra caralho contato comercial então me fez bem pra cacete mesmo que a Coca-Cola não tenha não tenha pego saca caralho mas porra virou mas assim a treta maior o que foi você compor você compôs aquela parada e você chegar na velocidade que você já tinha na sua cabeça tipo ou a treta era maior o lance porque ainda assim cara mesmo se ela fosse reta a tampinha é muito pequena pra acertar aquilo puta merda e com o metrônomo eu tinha que ouvir o metrônomo pra conseguir editar pra conseguir tocar respeitar o tempo que tinha na minha cabeça é uma treta do caralho mas foi bom virou um vídeo icônico não tem ninguém se você toca batera você viu esse vídeo em determinado momento tá ligado animal da hora tem pra caralho que legal mano deixa eu ver se tem mais pergunta aqui que não tinha lá já foi já foi acho que já foi deixa eu ver aqui peraí manda ver aqui não bateria já foi essa já foi né já 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 foi beleza cara eu me lembro de um de um de um momento é eu trabalhei no no de estoque no bar de estoque em Campinas como técnico lá um tempo eu não lembro se no dia que você tocou eu tava naquele dia eu fui tocar aquele dia ou se eu tava trabalhando aquele dia eu lembro que foi a primeira vez que eu vi você tocando assim cara não conhecia você né acho que eu já algum aluno já tinha me mostrado algum vídeo seu mas eu não conhecia mais nada assim e aí teve um camarada meu que tava do lado assim do palco ele tava com a cara assim ó tipo olhando pra você assim com a cara tipo caralho né aí eu passei por lá ele vem cá vem cá vem cá vem cá falei que foi cara ele falou olha pro chão meu tinha acho que umas seis pro marques assim quebrada não tava nem na metade do show fiquei tipo caralho velho você tocava com muita força cara mas era assim estúpido cara meu eu fiquei tipo caralho meu pro marques pra mim era um baquete que até então tava durando mais na minha mão assim na época que eu tava tocando pegada firme também eu olhei aquilo e falei mano puta que pariu cara por isso que você racha as canotas do bagulho cara e quando você pegou a head e quando você pegou a head você ainda tava tocando nessa pegada bruta ou ou você tipo teve que começar a diminuir porque se tocar na mesma pegada a head não aguenta muito também né cara cara eu acabei eu acabei de acabei não faz vai uns uns três meses eu coloquei uma caixa que eu tinha aqui de papelão com todas as minhas a heads quebradas que eu guardava eu coloquei no reciclável ai que dor eu quebro montanhas de a head também mas só que é que as a heads elas quebram também as pessoas não entendem isso mas quebra menos do que madeira saca sério ela quebra bem menos do que madeira as a heads são muito resistentes mesmo elas gastam é uma camada é uma baqueta de alumínio 7075 com uma camada de poliuretano em cima então aquela camada de poliuretano ela vai gastando e aí você troca aquela camada porém a camada o alumínio mesmo 7075 também racha então eu quebro eu quebro um monte também só que agora eu quebro e não me preocupo porque eu recebo uma quantidade muito graciosa até agradeço já deixo aqui o meu salve não só pra head mas como pra sonante aqui do Brasil que recebe minhas encomendas e me manda por Sedex o Gino o Zambrin então um beijo no coração de vocês que massa legal meu legal legal partes boas dos patrocínios eu gastei muito dinheiro com baqueta começou a sobrar um dinheirinho quando eu peguei eu imagino né porque porra ó que modelo que você usava essa aqui é uma 2B cara o bagulho já é cara ele é cabuloso ele é cabuloso tava nem na metade do show já tinha 6 baquetas no chão quebrada quebrada nem assim de gasto que vai quebrando não o bagulho tava rachado era um absurdo assim insano insano e a tendência é a gente tocar sempre mais forte sim eu toco mais forte que eu tocava em 2014 você me viu tocando lá em 2014 acho que foi por aí 13, 14 é por aí e acredito que assim a gente vai controlando mais a força a gente vai dosando no momento certo é exato acho que também tem uma falha no grip pra quebrar tanta baqueta acho que meu grip não era tão bom igual eu hoje porque às vezes você quebra a baqueta porque seu grip tem alguma deficiência você aperta a baqueta em determinados momentos tem que ficar atento com isso eu tive muito síndrome do túnel eu tenho síndrome do túnel do carpo nos meus dois punhos eu sei porque era uma falha técnica então quando sua técnica ela tá mais arredondada você passa a quebrar menos baqueta e podendo tocar com mais pegada que é diferente de força mas você acaba implicando força de um jeito ou de outro por causa da emoção que você sente quando você toca esse tipo de música e outra baqueta ela não dá pra salvar mesmo vai quebrar mesmo prato vai rachar pele vai estourar eu toquei num outro bar não era você que tava fazendo o som eu toquei num bar em Campinas no Sebastian Bar Sebastian Bar pode crer e eu tava tocando e o show acabou porque eu estourei a pele do bumbo tá ligado caralho não tinha nada de backup só tava uma música estourei e outro eu tava usando a bateria da casa então tipo deu mó trampo pros caras foi o era com Infecção Raivosa? Felipe lembrou aqui não Infecção Raivosa foi no Woodstock no Woods é era isso mesmo é no Woods é no Woods e o cara então eu acho que eu toquei nesse dia eu acho que eu até toquei nesse dia aí com uma banda que virou o Carranca depois que era o Dying Silence acho que esse dia eu tava tocando então acho que era isso mesmo a gente nos conhecia né não a gente nos falou e o no Sebastian Bar foi com o Roubando a mesma banda que que eu gravei que me convidou pra gravar lá em Los Angeles quando o batera deles teve o problema com o visto que massa que legal cara cara vamos encerrar mas antes deixa uma mensagem aí geral pra galera principalmente nesse momento aí que tá punk é a gente viu não sei se vocês viram mas o índice de suicídio aumentou 30% isso é coisa pra caralho sim eu recebi a notícia que o baixista que tocava comigo na primeira banda também se matou semana passada então ao mesmo tempo que o momento bom porque você vai ouvir muito sua cabeça talvez talvez ela te traga uma realidade que você tava vivendo pelo menos que não tava te agradando sim e a gente tem que saber trabalhar com isso então gostaria que você mandasse uma mensagem pra geral aí cara a gente tem que dar muita atenção pro que a gente sente saca e eu acho que esse momento ele permite a gente a ouvir o o o que a gente o que o coração tá falando né o suicídio já era uma realidade muito antes do coronavírus mas só que não era notícia porque não não importa tanto né não afeta a economia suicídio não afeta a economia coronavírus afeta mas só que são vidas da mesma forma você falou do seu amigo tem um baterista daqui da minha cidade era um grande baterista que a gente tinha até uma rixa quando a gente era moleque ele cometeu suicídio também há três semanas atrás e eu eu me pego pensando assim tipo saca eu sou muito amigo do irmão dele a gente tava se falando ontem eu me pego pensando as vezes assim tipo é qual o que que faltou né meu o que que o que que podia ter sido feito diferente mas pega esse momento da pandemia essa parada da 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 do lockdown da quarentena e começa a ver o jeito que você se comporta tá ligado tipo é o quanto impaciente você é com as pessoas as vezes que 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 importa pra você o quanto você é rude as vezes com a sua mina ou com a sua mãe tá ligado o quanto começa a policiar os seus pensamentos o quanto você pensa lorota o quanto você é escravo do prazer o que eu falei pro molequinho ali fazer o que tem que ser necessário fazer a lição de casa pra depois tocar batera isso serve pra todo mundo cara a gente quer muita recompensa o tempo inteiro isso é um gasto de energia tá ligado tipo ser viciado em coisas tá ligado comprar coisa que a gente não precisa tá ligado ficar passando cartão na internet pra coisa que você não vai precisar tá ligado comer demasiadamente saca pornografia todo dia sacou satisfação de 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 adrenalina através de noticiário de de violência e cara esquece essas coisas começa a policiar o que você pensa cara tudo é o que você pensa saca a qualidade dos seus pensamentos dita a qualidade da sua vida sacou e a gente não tô falando que a gente tem que ser perfeito a gente tá longe de ser perfeito por isso que a gente nasceu nesse planeta porque não somos perfeitos mas se a gente pensar a gente parar pra pensar e dar atenção pro que a gente pensa policiar pro que a gente pensa tá ligado às vezes a gente não saca o quanto a gente é invejoso tá ligado tipo não de uma forma negativa mas pensar pô eu queria estar no lugar daquele cara a história da grama do vizinho ser mais verde que a sua tá ligado mas só que não velho parabéns pra ele do caralho a grama dele é bonita pra cacete saca o quanto você deseja algo que você não precisa e o quanto você sente raiva desnecessário o quanto a mágoa daquele cara que tipo daquele sócio que te passou a perna daquela mina que te traiu o quanto isso te consome pensa para pra pensar tá ligado esquece perdoa o cara que te passou a perna perdoa a mina deixa eu achar o caminho dela sacou isso é gasto de energia tá ligado para de gastar suas melhores energias quarentena tá te permitindo ver que você tem que ter mais paciência com a sua família tá te permitindo ler aquele livro que tava lá encostado que você só procrastina ele tá ligado estuda velho se dedica faça planos pra pós-quarentena tenha tudo num papel tudo bonitinho o que você vai fazer depois da quarentena tenha pronto tá ligado policia seus pensamentos e se dedica no que você quer e lembra sempre do porquê você tá se dedicando pra você não se perder no caminho você tem que ser sem sonho velho a vida acaba é real tá ligado não dá certo quando você gosta de uma coisa e você começa a se dedicar por isso que eu não gosto de motivação motivação não funciona funciona disciplina é obstinação é diferente saca quando você é motivado você vê um vídeo motivacional aquilo vai durar por dez minutos quem sabe uma hora mas amanhã esquece você vai ter que assistir esse vídeo todo dia sério por isso que você tem que ter seu objetivo quando você olha pra onde você quer mirar você tem anotado onde você quer ir você fala é por isso que eu me dedico demorou é por isso que eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer o que tem que ser feito sacou então tenha um plano policia seus pensamentos vê o quanto você é falho tá ligado raiva rancor isso é perda de energia perda de futuro qualidade dos pensamentos dita a qualidade da sua vida tá ligado perdoa perdoa é real não tô dando mais de padre de pastor não é real velho eu sou roqueiro tenho um monte de cadeira tatuada tá ligado sacou perdoa mano é verdade cara desencana dessa merda de raiva de mago aí liga pros seus brother que 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 fizeram mal um dia na real manda uma mensagem mesmo pergunta como os caras estão tá ligado saca faz uma mentaliza aí tipo os suicidas mesmo 30% aumentou os suicídios em 30% sabe o que essas pessoas precisam precisam de pensamentos positivos manda pra elas cara fecha o olho antes de dormir tá ligado manda tipo velho luz na sua cabeça pra essas pessoas que estão pensando em tirar a própria vida porque isso é falta de qualidade de pensamento de coração tá ligado sacou a quarentena é um presente velho a quarentena é um presente aproveita esse presente a gente vai sair muito melhor delas essa galerinha que tá saindo não tá pensando festinha um monte de festa e é e legal eu fui comprar embalagem pra fazer minhas marmitas aí eu vi um monte de fogueirinha paçoca coisas de festa junina falei pra moça do caixa que jujação moça a época de festa junina tão gostoso tão legal e não vai ter nenhuma ela falou assim imagina menino mal você sabe vai ter um monte de festa junina clandestina tamo vendendo horrores saca tipo pois bem a conta chega a conta chega pra todo mundo tá ligado nada passa em branco você vai lá beleza você é jovem não tem sintomas é assintomático pega o corona mas só que cara a conta é alta quando você passar essa doença pra alguém pra algum ente querido tá ligado então olha o egoísmo gigantesco tá ligado pensa você nem nota que você tá sendo egoísta tá ligado você nem nota sacou aproveitem o corona o corona é uma grande chance pra humanidade uma grande chance vejam com esses olhos e ajudem quem precisa ajudem quem precisa que muita gente precisa de ajuda tá ligado muita gente mesmo imagina como ficou a galera que mora na rua aí nesse momento que tá todo mundo preso é pior pra eles acredite ajuda quem precisa velho pode crer show Beto da hora legal pro caralho muito massa trazer pra consciência todas essas ideias aí enraizar enraizar eu gosto de poder falar mais isso do que até sobre minha técnica de pé e de mão é poder tipo as pessoas tem que sei lá tem que dar um jeito de melhorar aí porque tá foda a gente não pode ficar quieto e não fazer nada a respeito quando todo mundo tá olhando pro próprio umbigo e se apegando amando coisas tá ligado tipo as pessoas amam coisa pra caralho saca tipo existe uma obsessão é aquela cultura de consumismo assim meio absurdo assim né desnecessário né cara absurdo cara sempre o prazer tá sempre tá no prazer velho tá ligado sempre tá no prazer saca e isso te escraviza você é um escravo não que necessariamente o prazer é ruim mas assim é aquele prazer só daquele momento é aquela coisa de mas isso mas isso que escraviza tá ligado sim é o prazer deveria estar no processo de de buscar as coisas né não de ganhar as coisas de ter o material eu digo né o prazer material o prazer o prazer ele 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 você acaba se tornando escravo porque você quer aquilo tá ligado e você fica cego por causa daquilo saca e você acaba porque você é escravo do prazer você acaba deixando de lado as coisas que mais importam tá ligado os sentimentos de verdade puros tá ligado tipo a empatia tá ligado você não você não tem o tato da empatia você não é capaz de sentir de verdade a dor daquela pessoa quando você é o escravo de se sentir bem o tempo inteiro é o oposto sim tá ligado é o oposto é não tem como não tem como entender a dor do outro nesse momento não tem porque você só porque você está acostumado a só sentir prazer tá ligado você é um escravo do prazer e isso te deixa cego tá ligado você perde o tato cara prazer é uma recompensa sacou tem que fazer o que tem que ser feito cara maravilindo belas palavras cara muito obrigado muito obrigado por ter aceitado essa live e caiu voltou ou será que é a minha conexão não volta e agora como que tá será que fui eu que caí ixi acho que fui eu voltou voltamos voltou voltou foi uma ligação foi uma ligação ah tá que susto eu falei ué você não sabia se era minha net ou se era sua beleza mas beleza tá agradecendo valeu por ter aceitado essa live cara valeu mesmo obrigado você foi muito foda foi muito legal valeu pelas palavras pelas dicas pelo seu tempo principalmente que é o mais valioso de todos aí é o tempo pra todo mundo né cara tempo é a coisa mais valiosa que tem obrigado por se dedicar aí e obrigado a todos que participaram interagiram perguntaram valeu galera e a próxima live é quinta-feira com o Rodrigão do Corzos Rodrigo Oliveira vai tá aí caralho trocar uma ideia eu agradeço eu agradeço você viu cara obrigado pelo convite obrigado por estar aí adicionando informação com qualidade entretenimento também pras pessoas aí valeu valeu o convite espero ter adicionado alguma coisa na vida das pessoas aí e aguardem que logo logo eu tô de volta deixa passar esse monte de coisa que eu tenho que fazer o projeto secreto agora que eu acabei a minha parte eu preciso fazer outras coisas mas eu quero voltar com os vídeos bem cabulosos eu tenho um projeto aqui eu tenho tudo pronto eu preciso me organizar para fazer acontecer da hora mas a gente a gente vai falar mais sobre isso certeza beleza me manda o vídeo do cara da respiração me manda depois manda o link já já pego aqui já fechou valeu galera falou abraço a todos aí falou valeu Beto valeu mano é nóis nóis